Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas